Entrevista coletiva do técnico Eduardo Batista, na véspera da partida entre Real Noroeste e Juventude, jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Professor, primeira pergunta, Angélica Varaschini, TV Papo by Xplay. Eduardo, agora você teve um pouco mais de tempo de trabalho. Que postura você vai cobrar dos atletas em campo para enfrentar o Real Noroeste? Acho que com mais uma semana de trabalho, a gente conversou bastante, conseguiu trabalhar, criar algumas variações importantes. Acho que a grande postura, primeiro, é uma postura guerrida. O jogo de Copa do Brasil é diferente de todos os outros campeonatos. Onde você é jogo de mata, o empate é pênalti, então é sempre o seu adversário, ele vem sempre quase que para uma guerra, no bom sentido. Então é uma postura guerrida, mas principalmente de ter a bola. A gente tem que ter a bola, tem que procurar os espaços. Acho que com a bola, principalmente, sem conhecer as condições do campo, acho que você está mais próximo do gol adversário. Matheus Maciel, Rádio Caxias. Mesmo sem o pita, você opta por manter um ataque com dois centro-avantes? Ou a queda de qualidade nessa opção faz você optar por uma mudança, com a utilização de dois atacantes de lado? A gente, nessa semana, nós testamos algumas variações, nós temos mais um treinamento para poder avaliar o sistema que a gente vai utilizar. A perda do pita era um jogador que vinha bem, é uma perda importante, e nós temos que criar alguma solução. Nós temos o Vitor, que pode entrar ali, outras situações que a gente também criou, partindo do princípio que a gente desateia a bola. A gente tem que ter um meio campo forte, qualificado, para que a gente tenha a bola, consiga controlar o jogo e chegar com qualidade no gol adversário. Roberto Peruso, Globo Esporte RS. Durante boa parte do estadual, o volante Darlan acabou preterido com outros jogadores. No entanto, com a sua chegada, ele ganhou a titularidade. O meio de campo formado por ele e Jadson é a principal opção contra o Real Noroeste? É uma opção, é uma opção no meio campo mais leve, com um poder de passe um pouco melhor, com o Jadson uma chegada mais à frente. É um jogador que consegue vir de uma volância para um meia e consegue flutuar ali, ocupar um pouquinho o setor entre linhas, para que a gente possa ter uma ligação e uma chegada qualificada à frente. Pergunta de Maurício Reolom, Gaúcha Serra e pioneiro. O grupo tem poucas opções ofensivas e você perde o pita para esse jogo. A sua ideia é manter três atacantes ou seria possível uma alteração tática? Nós buscamos durante a semana fazer algumas variações táticas. Segunda-feira nós tivemos um trabalho contra o Sub-20 que foi de muita qualidade. E a gente também criou-se mais uma opção. Nós vamos esperar momentos antes, estamos conversando, temos mais um treinamento para ver a decisão que nós vamos tomar para o jogo. Rodrigo Cordeiro, RBS TV. O quanto uma vitória pode garantir tranquilidade para a intertemporada até o Brasileirão? Acho que muito, né? Muito a vitória, a classificação. Você tem depois três semanas para poder trabalhar, para poder pensar na Série A. Então, para a gente aqui é visto como uma decisão, é uma classificação, é uma competição de um jogo só. E nós temos que estar muito focados, porque além da classificação, tem o fator financeiro e tem também a volta de uma confiança para o início do Campeonato Brasileiro. Angélica Varaschini, TV Papo Baiaxplay. Quais os principais cuidados que o Juventude deve ter com o adversário para garantir a classificação? O Real é uma equipe que busca muito a marcação, tem uma marcação muito forte, marca adiantada, a todo momento pressiona o adversário. A gente tem que estar muito atento a isso. A gente tem que ter a bola, a gente tem que ser rápido. Não pode ficar com a bola de uma maneira amorosa, que eles vêm para uma pressão muito forte. A gente tem que tentar rodar isso daí e para poder chegar ao gol adversário. Matheus Maciel, Rádio Caxias. Que característica precisa ter o meio de campo do Juventude para um jogo decisivo como esse contra o Real do Oeste? Qualquer meio campo ele precisa ter uma característica guerrida. Isso aí a gente não abre mão. Você, sem a bola, ser combativo, pressionar o adversário sempre. Mas para esse jogo, principalmente, é ter a bola. O Real é uma equipe que pressiona muito os seus adversários. E a gente precisa ficar com ela. Não sendo moroso e entregando a bola rapidamente ou rifando essa bola à frente. Nós temos que ter, procurar os espaços, ter esse passe, ter a bola, controlar o jogo, para que a gente possa chegar ao gol adversário. Roberto Peruso, Globo Esporte RS. Quais os aspectos que precisam ser melhorados em relação à atuação ao Viverde contra o Brasil de Pelotas? Acho que é o controle de jogo. Nós tivemos contra o Brasil. Nós controlamos o jogo, mas chegamos muito pouco ao gol adversário. Então, acho que a gente pode manter esse controle e ser mais contundente quando chegar ao adversário. Fazer essa bola entrar na área com mais velocidade, com mais qualidade, para que nossos atacantes possam fazer o gol. Maurício Reulon, Rádio Gaúcha CR e Jornal Pioneiro. Como suprir a carência de um jogador mais criativo no meio campo, mesmo em um gramado que deve exigir outro estilo de atuação? São volantes com qualidade. Se a gente não tem o meio, apesar que a gente trouxe o Bruninho. O Bruninho é um jogador que vem já de um processo de transição, treinou bem a semana. É um jogador que se qualifica para o jogo. É um jogador da posição. A gente ainda vai estudá-lo. Mas, quando você não tem o meio, os seus volantes, eles têm que ter qualidade, tem que ter um poder de flutuar entre a volância e a meia. Flutuar de trás e entrar entre linhas para receber essa bola para fazer a ligação. É nisso que a gente tem trabalhado aqui. Para finalizar, professor Rodrigo Cordeiro, RBS TV, pelo Mirassol você eliminou o Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil. O que é possível colocar em prática em relação àquela partida, levando em conta que, desta vez, o time que você comanda joga fora de casa? Acho que o fora e dentro de casa, no meu conceito, ele muda muito pouco. Acho que a postura de uma equipe tem que ser semelhante fora e dentro de casa. Mas, comparado ao Mirassol, nesse momento é muito difícil. O Mirassol é um trabalho de quase dois anos, que você implanta uma filosofia, que você busca jogadores com características para aquele sistema. Então, não tem, nesse momento, uma comparação ali. Mas, o ter a bola. Nós tivemos um jogo lá de Copa do Brasil também, onde a gente brigou contra o Grêmio para ter a bola. E nós conseguimos ter a bola na maior parte do jogo, quando a gente estava com uma mais. Eu acho que, assim, essa ideia principal é nisso que a gente tem batido bastante com os atletas aqui.